Toda a família dos compositores do Brasil E se vocês, por acaso, souberem De uma TV faz A TV faz show Vocês todos que são shows estarão lá A minha música é A súplica é do professor E o tom é fá E eu sou Sandy Monte Gomeran Ouvir te ao meu pai, Oxalá Pra me ajudar Deixando só nas escolas Quem vier pra estudar Vou pedir, vou pedir Vou pedir ao meu pai Oxalá Pra me ajudar Deixando o sol na escola Quem vier pra estudar Antigamente As mães faziam filhos E educavam todos eles com amor Mas hoje em dia Elas deles fazem filhos Mas quem educar é o professor Vou pedir, vou pedir Vou pedir ao meu pai Oxalá Pra me ajudar Deixando o sol nas escolas Quem vier pra estudar Vou pedir, vou pedir Vou pedir ao meu pai Oxalá Pra me ajudar Deixando o sol nas escolas Quem vier pra estudar O Brasil precisa de gente A vida que faça crescer honestamente O professor é pago pra ensinar Ele precisa de paz pra trabalhar O professor é pago pra ensinar Ele só precisa de paz pra trabalhar Vou pedir, vou pedir Vou pedir, vou pedir ao meu pai Oxalá Vou pedir, vou pedir Vou pedir ao meu pai Oxalá O professor é pago O professor é pago pra ensinar O professor é pago pra ensinar Ele só precisa de gente Ele só precisa de paz pra trabalhar Vou pedir, vou pedir ao meu pai Oxalá Vou pedir ao meu pai Oxalá Vou pedir ao meu pai Oxalá Vem, vou pedir ao meu pai Oxalá Vou pedir ao meu pai Oxalá Ele só precisa de mais pra trabalhar Seu professor tem pouco pra ensinar Ele só precisa de mais pra trabalhar Vou pedir, vou pedir Vou pedir Bate palma aí! Isso é a família compositores do Brasil!